Opa, Deise, como tá você? Bom dia! Gente, nós começamos na semana passada e a gente continua a falar aqui no quadro sobre adoção animal. A gente recebe mais uma vez a jornalista e blogueira do TNH1, Deise Nascimento. Deise, tudo bom, meu amor? Tudo bom, tudo bom com você também? E a Deise não deu só, viu? A Deise e um... Dan, hoje eu trouxe o Dan, que é do projeto Gatinho Esperança. Todas as semanas, durante quatro momentos, nós vamos trazer animaizinhos que estão disponíveis para adoção de projetos de ONGs. E nesta semana, eu trouxe um gatinho para mudar um pouco e mostrar o pequeno Dan, que está aqui comendo muito petisco, que é um dos motivos que a gente trouxe ele, e para falar também sobre enriquecimento ambiental para gatos, Douglas. Então, bora, vamos lá. Muita gente fala, ah, gato dá mais trabalho que cachorro. Outros falam, não, pelo contrário, quem é projeto para o gato já deve... Não, cachorro dá mais trabalho que gato. Quem está em casa nos assistindo agora tem que ter a responsabilidade ao escolher a adoção, que todos dão trabalho. São seres vivos, né? Exatamente. Vamos voltar àquele tema da adoção responsável. Então, a importância da adoção responsável é de se adotar um gatinho também. É muito bacana ter um gato em casa, porque ele traz energias positivas, traz um ambiente saudável, uma troca bacana. E aí eu trouxe também, Douglas, alguns itens, alguns acessórios para os pets, no caso dos gatinhos, para facilitar a vida deles, para adaptar o local, o espaço da sua casa, para esse animalzinho que é um novo membro da família, que hoje está integrando muitas famílias, tá? Conta para a gente, e o Dan... Ele gosta de conversar. Olha o Dan, conversando com quem, Dan? Belíssimo, né? Dan, bem-vindo, meu filho, fique à vontade, calma. Ele comeu o petisco inteiro. Foi mesmo, ele está ansioso. Bora, o que você trouxe para a gente? Mostra aí. Então, eu trouxe aqui esse bebedouro, que é um bebedouro que é ligado na energia, Douglas. E aí é ótimo, porque é uma água que está girando, circulando. Água corrente é importantíssima para gato, ele ama. Geralmente, quem tem gatinho em casa já percebe que alguns deles gostam de ficar perto da torneira da pia. Por quê? Aquela água corrente descida e se estimula ele a tomar água, o que é excelente. Deixando aquela água parada lá, ele nem toca, né? Não, não, geralmente não. Ele prefere algo em movimento. Então, a água, ou da torneira da sua casa, ou esse bebedouro aqui maravilhoso, vai ajudar muito seu pet a tomar água e estimulá-lo, que é ótimo para a saúde dele, tá? Além do bebedouro, o que você trouxe mais? Tem esse comedouro aqui, que é na altura dele, é bem adaptado ao pet e vai ajudar bastante também ele se alimentar, sem ter problemas de se engasgar, sem ter problemas de não se alimentar direito, Douglas. E também tem uns brinquedinhos. Opa, mostra aqui, ó. Aqui na câmera, a bolinha com esse brinquedinho dentro. Tem também isso aqui, para ele se esfregar, o que ajuda muito também a ele ter, se distrair, né, Douglas? Ratinhos. Vou mostrar aqui devagar. Mostra. Isso é o quê? São ratinhos e bolinhas, porque vai ajudar na brincadeira. Gato que é muito agitado e tem o instinto de caçar. Vamos virar aqui, ó, para o Marquinhos mostrar. Isso. Aqui agora de frente, ó. Ah, esse é um ratinho, olha aqui, gente. É, ratinho bolinho. Bolinho, né? Aí ele gosta de brincar com isso? Isso, gosta. É bom para ajudá-lo na interação social. Se tiver outro gatinho maravilhoso também, Douglas, e também para ele não arranhar o sofá da sua casa. O que é que você trouxe? Tem o arranhador. Mostra aqui, o Marquinhos está mostrando aí agora para a gente, ó. Esse arranhador aqui, maravilhoso. Gato, ele ao invés de arranhar o seu sofá em casa, vai cuidar disso aqui. Gato tem esse hábito, né? Tem. Tem. Tem muita gente que não adota gato por conta dele arranhar o sofá. Então se coloca... Sofá, cadeira. Como é que chama esse material? Arranhador? Arranhador. Que é feito dessa corda aqui, ó, grossa. E vai ajudá-lo a arranhar, manter as unhas mais cortadinhas, né, mamãezinha? Quem está em casa, nos acompanhando agora, gostou do Dan, ou quer saber mais sobre o LAR? O Gatinho Esperança. O Gatinho Esperança, que é onde ele está. Como é que faz? O Dan, que tem uma história incrível, é do Gatinho Esperança, né? O resgate dele foi numa situação que ele estava de maus tratos, inclusive ele perdeu a cauda, tá? É um gato muito manso. A gente está vendo imagens aí, né? Lá do projeto. Isso, do projeto. Geraldo, José Geraldo, quem coordena esse projeto, ele que é apaixonado por gatos. Você já foi lá, né? Ah, já. A entrevista com ele. E esse é o Dan dos gatinhos que está disponível para adoção. E quem quiser adotar de forma responsável, Douglas, RG, CPF, comprovante de residência. Se a casa não for telada ou apartamento, é importante que seja telado para que o animal não fuja, porque como o gato é mais danado... Não é nem arisco, tem a possibilidade de pular uma janela mais do que o cão. É um risco, né? É um risco gigante você manter um apartamento sem tela. Então, assim, é importante ter tela, é importante colocar prateleiras na casa para que ele suba, porque geralmente o gato gosta de subir numa mesa, numa geladeira, num armário. Tem que pensar tudo isso na hora da lição, né? Exato. Ele pensa, ah, me arrependi. Não é isso. O gato já está adaptado no ambiente, já gosta de você. É isso que é importante você estar pesquisando e lendo sobre os animais. Ah, eu quero um cachorro. Vai pesquisar sobre ele. Eu quero um gato que tem um hábito diferente do cão. Vai lá e adota um cachorrinho ou um gato. Então, assim, você tem que estudar, porque a adoção é um ato, como eu já disse, de grande responsabilidade, Douglas. E se você realmente não tiver responsável, não tiver preparado, não adianta. Compre um bichinho de pelúcia, compre um bichinho de brinca. O gatinho Esperança tem quantos animais hoje lá? Quantos gatinhos? Tem cerca de 75 gatinhos. O Geraldo não para, né? O Geraldo é um zanado, né? Mas já chegou a ter mais de 100. A última vez que eu fui lá, fazer uma reportagem, o Geraldo tinha acho que 120 na época. Isso. Hoje tem bem menos, né? Está vendo? Considerando que eram 120, hoje tem 75. O cara não para, né? É uma figura, né? Mas, assim, ele tem um coração gigantesco. Apaixonado, né? Está sempre aí. Quem quiser lá, segue, arroba gatinho esperança. Vai lá na página deles no Instagram. Ajuda, porque tem muitos projetos bacanas. E o Dan, que está disponível para adoção. O gatinho siamês, que tem uma história incrível. Sofreu muitos maus tratos. Teve que ter a sua caldinha amputada, mas está aí, saudável e preparado para ser adotado. E pode ajudar o gatinho Esperança de que forma? Pode ajudar doando ração, material de limpeza, né? Faz lá um pix de R$1, de R$5, vai lá, que tem todas essas informações no Instagram dele. E adotar é um ato de grande amor e grande responsabilidade. Eu reforço, RG, CPF, comprovante de residência e adota essas coisinhas fofas, né? Inclusive, o Dan, gente, está lá. Olha só o Dan, como está lindo. De colherinha, de gravata, preparadíssimo. Quem se interessou pelo que a gente acabou de conversar, mais detalhes, vai no blog Meu Bichinho. Isso, exatamente. No TNH1. Bom, você fez isso. Faz o convite. Quem quiser ler um conteúdo bacana sobre enriquecimento ambiental, como você deve fazer na sua casa, vai lá no TNH1, que tem um post, muito conteúdo bacana, além desse, que eu fiz o post, sobre enriquecimento ambiental, que você deve fazer para ajudar o seu gato a se adaptar e a interagir com outros animais e pessoas, né, Douglas? Valeu, Deise, um beijo, felicidades. O Dan, desde que chegou aqui, não para de miar. Não, é porque ele está em um ambiente fora do dele, né, com essa iluminação do estúdio, então é natural que isso aconteça. Um beijo, meu amor. Saúde e felicidades, tá? Muito obrigada e tchau, tchau. Mais detalhes, corre lá agora, tnh1.com.br, procura o blog Meu Bichinho, que tem lá Enriquecimento Ambiental para Gatos. Leia e você vai ficar por dentro de tudo. E vamos mandar um abraço para o Geraldo lá do... Gatinho Esperança. Gatinho Esperança. Geraldo, abraço e galera aí do Gatinho Esperança. Felicidades. Valeu. Até mais, Deise e felicidades.